Quando eu penso em Deus e tento entendê-lo, fico maravilhado e ao mesmo tempo intrigado. Afinal, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, sábio do futuro, passado e presente. Mas como isso é possível? Acredito que você já tenha feito essa mesma pergunta. Pense no universo, o quão vasto e até infinito é. Na verdade, quando penso no universo, minha mente simplesmente colapsa e não consegue entender o quão pequenos somos diante da grandeza dessa vastidão criada por Deus. Neste vídeo eu vou contar relatos sobrenaturais que aconteceram comigo aqui na Noruega e ao longo de minha curta vida nessa terra. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Família Nórdica. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Alex Dias e nesse canal eu falo sobre a Noruega e Escandinávia em geral e também mostro um pouco do dia a dia da minha família aqui. Como vocês estão ouvindo aí, tem bastante corvos aqui em cima no árvore. Eu estou mais precisamente no centro de Osmo, na verdade bem próximo da área costeira. Eu saí do trabalho nesse exato momento e estou indo para casa. E claro, assisti o jogo do Brasil, né pai? Você deve ter notado, no canto da minha boca tem um pouco de batom. Manteiga de cacau, na verdade. É que nojo! Eu não vi no vídeo e eu acabei gravando assim mesmo. Mas não preste atenção nisso, preste atenção no que eu vou falar neste vídeo. Só são detalhes isso, ok? É, tá bom. Então resolvi gravar esse vídeo aqui para falar um pouco mais da minha experiência com Deus. Aí você deve estar se perguntando, mas Alex, o canal é sobre a Noruega e Escandinávia ou é um canal religioso? Na verdade, esse não é um canal religioso, né? Como muitos já sabem, eu falo um pouco da minha vida aqui, obviamente. E mostro também o meu cotidiano na Noruega e Escandinávia em geral. Também quero falar sobre minha experiência com Deus. Mais precisamente experiências sobrenaturais, né? E que há muito tempo eu venho querendo falar sobre isso, mas nunca tive oportunidade. Aliás, tive oportunidades, mas não era o momento correto. Não estava me sentindo mentalmente bem. Olha, se eu for falar de todas as experiências que eu tive com Deus, o vídeo ficaria extremamente longo. Mas eu irei contar aqui alguns testemunhos, né? Que aconteceu em minha vida e ao longo da minha vida. Então eu espero que você se identifique ou pelo menos tente acreditar no que eu vou falar. Entende? Porque no começo vai parecer um pouco loucura o que eu vou falar. Eu também já tentei falar sobre isso com alguns noruegueses. Mas como muitos de vocês já sabem, a maioria dos noruegueses são ateus. Eles não acreditam em Deus. Então fica bem complicado de contar essas histórias pra eles. Porque eles pensam que eu sou meio louco. A primeira aparição que eu vi realmente, assim, algo sobrenatural, na que eu me lembro, foi na década de 90, né? Aproximadamente 97 ou 96, quando minha irmã caçou uma Raquel nasceu. Pra quem não sabe, eu tenho três irmãs, né? Tenho uma mais velha e eu sou o único homem da família. Claro, tem meu pai também, né? Mas vocês entenderam. E aconteceu um fato muito bizarro nesse tempo. Nessa época eu morava em uma fazenda, né? Meu pai sempre foi encurtido com lavoura, roça. E aí ele decidiu mudar a cidade grande. Moral da história. Eu estava brincando com as galinhas, né? Eu tinha vários galas. E eu tinha aproximadamente uns 7 anos de idade. Aproximadamente uns 7 anos de idade. Isso mesmo. E minha mãe, do nada, me chamou. Gritou. Alex, Alex! Aí eu falei. Uai, o que tá acontecendo? Aí eu saí do quintal e fui direto pro quarto. Na época a gente compartilhava o quarto, né? Com minhas três irmãs. Era bem apertadinho, mas cabia todo mundo. Todo mundo era criança, né? Nessa época. E minha mãe tava colocando a minha irmã caçula, Raquel, pra dormir. Ela era recém-nascida. E do nada, minha mãe falou. Alex, a cama está levitando com a gente. E eu falei. Mãe, tá doida? Como assim a cama tá levitando? Eu, naquela época, eu era uma criança, mas eu sabia que aquilo não era normal, né? Não tem fundamento uma cama levitar do nada. Eu falei. Poxa, mas não faz sentido. Minha mãe pediu pra me sentar na cama. Eu sentei. E ao sentar na cama, a cama literalmente levitou com a gente. Levitou. E depois pairou um pouco no ar e caiu. E isso várias vezes. Aí eu pensei. Poxa, mas será que é meu pai que tá debaixo da cama? Então, mãe, eu queria saber se realmente aconteceu, naquele dia, né? Fatídico dia de 1996, tipo, da cama levantar comigo, né? E com a senhora, e também com a Raquel. Aconteceu. A senhora pode me contar em detalhes, porque eu era uma criança, né? Então, minha memória não era tão boa. Assim, claro que eu lembro de tudo, mas você sabe que as pessoas duvidam quando é uma criança que vê algo sobrenatural, algo que não existe, algo que é de outro mundo. Me explica em detalhes o que aconteceu. Foi assim, eu tava botando a Raquel pra dormir, e aí a Sara veio e sentou na cama, deitou, mas eu também. Primeiro foi a Raquel que eu botei, ela tava botando pra dormir. Aí depois veio você, sentou na cama. Antes de você sentar, eu falei, meu filho, senta aqui na cama, deita aqui nessa cama. E você disse assim, mãe, por quê? Ué, pra que eu deitar aí? Eu disse assim, meu filho, deita aqui pra você ver. Pra você ver, pra você não pensar que é eu que tô mentindo, que tô conversando demais. Aí você deitou, e aí disse assim, meu filho, essa cama levantou comigo, flutuou, flutuou mesmo comigo e com as meninas na cama. Aí você pegou e deitou também. Quando você terminou de deitar na cama, a cama suspendeu bem de leve, de leve, parecia que não tinha peso nenhum em cima. E depois colocou no chão devagarinho. Flutuou, como se fosse flutuando. E eu digo, não, esse negócio aqui tá errado. Isso, isso. E aí eu comecei a respirar, clomei o sangue de jato. Como eu era criança, eu não lembro de todos os detalhes, assim, mas eu lembro de uma coisa. Eu tava brincando no quintal, né, com as galinhas. Eu tinha uns galhos, né, mãe? E aí, dona Ana Sara me chamou. Alex, Alex. Eu me lembro da seguinte forma. Quando eu cheguei no quarto, a senhora tava colocando a Raquel pra dormir. Ela tava deitada. A Raquel, a minha irmã mais nova, né, caçula. A senhora falou, sente que a cama tá levantando. Eu falei, não, mas não tem condição, não. Então, eu sentei na cama e aí a cama levantou, né, flutuou, como a senhora falou. E eu pensei, poxa, é o pai. O pai tá lá embaixo. Eu cheguei, eu olhei debaixo da cama, não tinha um pai. Aí foi onde eu caí na real. Eu falei, poxa, alguma coisa tá acontecendo aqui que é algo sobrenatural. Eu, daquela idade, já sabia. Foi assim que aconteceu, assim, que eu me lembro, mas, de fato, realmente aconteceu, né, mãe? Aí aconteceu, ó, aconteceu comigo e com a Raquel. Daí a pouco eu fiquei com tanto medo que você chegou e eu falei assim, meu filho, senta aqui que a cama tá suspendendo o nosso. Senta aqui pra mim, caso você veja, se é verdade. Aí você sentou. Quando você sentou, a cama flutuou do mesmo jeito. Aí foi que eu fiquei clamando o sangue de Jesus. Meu Deus, tem misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Repreenda, meu pai, toda a fúria do maligno, pelo poder do teu sangue. Aí eu levantei, olhei debaixo da cama também, não vi nada. Eu digo, como é que pode essa cama suspender com a gente? Bem de leve. Não bateu, não. Não bateu no chão, não. Verdade, mãe. Verdade. Foi bem de leve mesmo. Muitas pessoas falam assim, ah, não, isso é coisa da sua imaginação. Mas, poxa, como é que pode? Não, 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 não. Como é que pode a gente imaginar tudo de uma vez? É, tem um negócio que fala assim, histeria coletiva. Ou seja, tudo que um vê, os outros também veem à sua volta, né? Mas não tem fundamento, né? Eu me lembro. Eu estava bem lúcido. Eu me lembro dessa data, né? Desse momento. E me lembro de detalhes que eu não queria me lembrar, na verdade. Porque aquilo me traumatizou por muitos anos. Eu não conseguia nem dormir no quarto. Eu também. Então, mãe, a senhora é religiosa, a senhora acredita no mundo espiritual e eu também, né? Então, existe. É, meu filho. Tem, existe. Né? Existe. Um outro acontecimento que marcou bastante a minha vida foi em 2015, né? Mais precisamente em 2015. Eu estava num trabalho muito ruim, que eu não gostava. Eu trabalhava de moto e corria bastante risco mesmo. Nossa, eu imaginava que eu ia cair a qualquer momento de moto e iria morrer. Mas, graças a Deus, não aconteceu isso, né? Então, eu cheguei numa situação que eu estava extremamente angustiado com a quem eu trabalho. E aí, eu resolvi ir ao banheiro. E, do nada, eu comecei a orar, pedir a Deus. Eu falei, meu Deus, por favor, me dê um emprego novo. Eu não posso ficar mais nesse trabalho. Providencie alguma coisa pra mim. Mas, eu preciso de uma resposta agora. Eu não posso esperar mais. Chegou no meu limite. Eu não coloquei Deus contra a parede. Porém, Deus sabe até onde vai o nosso limite, né? Os nossos limites, na verdade. E aí, foi então que, do nada, eu nem terminei a oração, uma pessoa me ligou. E eu falei, poxa, como assim? Tá alguém me ligando? E aí, quando eu recebi a ligação, eu atendi. Era o meu futuro patrão. E aí, eu peguei no outro dia, levei minhas coisas até o escritório, né? Assinou a carteira e tudo mais. Ou seja, não tem como dizer que aquilo foi coincidência ou algo do tipo. Tem um pessoal aqui. Vou sair. E, como eu falei anteriormente, não tem como ser coincidência ou algo do acaso. Porque, justamente, na oração, que eu estava... Nem tinha terminado a oração, eu fui atendido. Então, isso foi algo sobrenatural, em minha opinião. Agora, são 3 horas e 15 minutos, em ponto. E, como vocês podem ver, tá praticamente tudo escuro já. Esse é um lado ruim de morar na Noruega. Mas, o vídeo não é sobre isso, né? Inclusive, eu já gravei um vídeo a respeito. E, vou deixar aqui o card, aqui acima, pra você assistir depois. Beleza? Mas, vou lá pegar o barco e ir pra casa. Que, tô cheio de fome. Tem que jantar e ir buscar o Nua na creche. Olha só como é que tá o tempo. Cheio de corvos. Aqui tem bastante corvos. Eles fazem uns barulhos danados. Meu Deus do céu. E aí E aí E aí E aí Por mais louco que pareça, até com o diabo dá para aprender algo. Daí você me pergunta, como assim Alex? O diabo já sabe do final dele, é derrotado e não desiste nunca. Pelo contrário, ele acorda todos os dias tocando o terror como se não houvesse amanhã. E você sabe o seu final vai reinar, você é filho de Deus e desiste todos os dias. Pesado isso né? O diabo sabe do final dele e ele acredita mais em Deus do que qualquer um que esteja assistindo esse vídeo. Porque ele conversa face a face com Deus quando tem autorização. Ele estava lá tentando Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel e Paulo. Ele estava em todos os momentos da bíblia. E ele confia em Deus. Aliás, ele tem certeza que a palavra de Deus não falha. Ele sabe que vai dar tudo errado na vida dele, mas acorda todo dia com gás. Mas por que ele fica fazendo isso? Porque você desiste e o objetivo não é mudar o futuro dele, e sim o seu. Então, estou gravando aqui depois de uns 3 dias, porque como eu já falei muitas vezes, estamos no inverno e o inverno aqui é muito escuro mesmo. Não vou ficar falando desse mesmo assunto direto, porque senão fica chato. Mas já são 10 horas praticamente, e olha só o tempo. Está fechado direto. Eu não estou podendo nem gravar muito, porque a qualidade do vídeo cai bastante quando eu gravo na escuridão. Inclusive, eu vou chegar um pouco mais tarde no trabalho. Então, moral da história. Eu vejo que muita gente faz comparações com o meu canal, com outros canais aqui da Noruega. E é perfeitamente normal. Mas as comparações, ela vai até certo ponto. Porque o que eu tento mostrar no meu canal aqui é algo um pouco diferenciado. Eu falo também sobre geopolítica, eu falo também de Deus. Aqui, como eu já falei anteriormente, não é um canal religioso. Porém, eu falo da minha experiência com Deus. E longe de mim dizer que eu sou um cara perfeito, porque seria muita hipocrisia da minha parte falar de Deus e ao mesmo tempo falar que eu sou uma pessoa certa. Meu Deus do céu, eu sou uma pessoa que peco demais. E quem não peca? E não dou um bom testemunho, digamos assim. Mas eu não entendo ainda o propósito, o real propósito de Deus para mim. Porque senão seria um vidente ou coisa do tipo. E eu não sou vidente. Eu não sou onipotente, não sou onisciente. E não sou onipresente. Eu não estou em todos os lugares e não sei do futuro. Só Deus sabe. Mas eu acredito que Deus me escolheu para uma missão que eu estou começando a entender essa missão. Por que Ele me escolheu? E por que eu tenho esse dom que Ele me deu, que é o dom de profecias. Eu estou começando a acreditar que é isso mesmo. Porque tudo que acontece em sonhos e a maioria das coisas que eu falo, realmente acontece. Então é um pouco assustador porque às vezes eu sonho com algo e quando é no outro dia, acontece. Para você ter uma ideia, aconteceu outra coisa bem estranha ontem. Ontem eu estava trabalhando e do nada veio alguma coisa na minha mente, como se fosse um aviso repentino, muito rápido mesmo, que alguma coisa iria acontecer com o Noah. E eu fiquei bem preocupado. Eu pensei até de ligar para a Johanna, ligar para a crash dele para saber se ele estava bem. E aí eu fiquei com aquele negócio na minha mente. Eu falei, cara, o que será que está acontecendo? Aí a Johanna viajou para a Suécia, Estocolmo. Ela foi palestrar e eu tive que ficar com o Noah. Aí saí do trabalho, fui buscar o Noah na crash e eu estava fazendo comida. Quando a gente chegou em casa, a gente começou a fazer comida, eu e o Noah. O Noah sentou na cadeira, aí ele levantou e aconteceu um acidente. Ele caiu da cadeira, bateu a cabeça no chão. Nossa, eu fiquei bastante preocupado porque a queda foi muito, muito feia. Eu só virei as costas para pegar o controle da TV para diminuir o volume, né? Enquanto eu fazia comida, a janta. E do nada ele caiu e foi uma queda muito, muito feia mesmo. Mas graças a Deus ele acordou bem, não aconteceu nada demais, mas ficou um pouco inchado assim, né? Você sabe que cabeça é bem complicado, você não pode machucar. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu tive esse pensamento, assim, essa visão ou o aviso ou coisa do tipo. E realmente aconteceu isso, né? Eu fiquei bastante preocupado. Mas graças a Deus, Deus livrou ele de uma coisa pior. Poderia ter sido pior. Mas às vezes eu não entendo realmente o porquê eu tenho essas visões. Eu acredito que Deus está me avisando, mas às vezes eu não consigo evitar algum tipo de acidente ou alguma coisa que vai acontecer. Mas eu estou começando a entender. E é isso. Agora eu estou indo para o trabalho. O barco acabou de chegar. Está bem tarde, né? Como eu falei para você, é 10 horas da manhã. Eu tenho que estar 7 horas da manhã no trabalho, mas como eu fiquei com noa essa noite cuidando dele, então, consequentemente, eu vou chegar um pouco mais tarde. A minha voz está um pouco meio grave, porque eu acabei ficando meio rouca, não sei porquê. Acabei pegando um resfriado, mas faz parte. E é isso. Vou trabalhar agora. E 3 horas da tarde eu finalizo o trabalho. E 3 horas da tarde eu finalizo o trabalho. E 3 horas da tarde eu finalizo o trabalho. E 3 horas da tarde eu finalizo o trabalho. E 3 horas da tarde eu finalizo o trabalho.